O Brasil recebeu a classificação de melhor governo digital das Américas no ranking do Banco Mundial. Então, é uma realização do presidente Bolsonaro e da sua equipe, vários ministérios, vários órgãos envolvidos e boa parte da nossa mobilização e da velocidade com que nós conquistamos essa classificação de sétimo melhor governo digital do mundo e melhor governo digital das Américas à frente dos Estados Unidos, do Canadá, foi também pela nossa reação à pandemia. Presidente, sob sua liderança, digitalizamos 68 milhões de brasileiros, a Caixa Econômica entrou forte com o Pedro lá na distribuição dos recursos, ao mesmo tempo protegemos 11 milhões de empregos com a ajuda do ministro Bianco também, que à época, agora está na AGU, à época ele estava no Ministério do Trabalho. Então, a equipe digitalizou praticamente o Brasil inteiro. Hoje nós temos 133 milhões de brasileiros utilizando a plataforma gov.br. É uma plataforma digital que tem vários desdobramentos, então ela permite o acesso a milhares de serviços públicos de uma forma inteiramente digital, desde fazer aposentadoria, sem a prova de vida física, até renovação de carteira de habilitação, quer dizer, é uma série de, o presidente hoje citou também, em outra ocasião, o certificado de nascimento de uma criança ainda no hospital, já sendo registrado, digitalizado. Então, o Brasil, se o futuro é digital, desde a eleição do presidente, o Brasil já estava com o pé nesse futuro digital. E nós temos feito tudo para manter essa liderança na dimensão digital. Eu queria só fazer uma breve observação também a respeito da economia em si, porque nas próximas semanas, presidente, o senhor deve estar tendo também mais notícias, boas notícias também lá de fora, não só com acesso ao CDE, que iniciamos o nosso processo de acesso, mas também como uma melhoria do ambiente de negócio. Parece que o Brasil, desde que o Banco Mundial parou de fazer a classificação, o Brasil teria avançado muitas, muitas classificações. E eu acho que nas próximas duas semanas nós devemos ter notícias lá de fora, vindo para cá, registrando essa melhoria substancial no nosso ambiente de negócio. Então, eu encerro dizendo que fé no Brasil, confiança no nosso futuro, todo mundo que previa uma queda de 1,5% no PIB aqui e lá fora, já estão prevendo agora para esse ano um crescimento de 1,7%, ou seja, 3,2% de guinada, em vez de menos 1,5%, mais 1,7%. Vão se surpreender, porque deve ser maior do que isso também à frente, com as novas medidas que o próprio presidente articulou. Nós temos uma redução de ICMS, uma redução de IPI iminentes, já legisladas pelo Congresso e sob coordenação agora do Supremo para sancionar. Nós temos também uma PEC, coordenada pelo Congresso também, auxiliando o nosso Estado de combate à crise. Nós fizemos como fizemos no combate ao Covid, quer dizer, são ondas, a primeira onda foi justamente essa redução de impostos. Vocês estão vendo o presidente dos Estados Unidos seguindo a trilha do nosso presidente, pedindo a redução dos impostos federais primeiro e pedindo aos Estados que também reduzam os impostos estaduais e ainda vão mandar para o Congresso. Nós já mandamos, já foi julgado, já foi aprovado no Congresso e estamos agora na instância final lá com o Supremo. Então, nós estamos à frente deles, também na política monetária, estamos à frente deles no ajuste fiscal, que já fizemos também, e estamos à frente deles quando estão revendo, como eu dizia que iam rever, todas as previsões de crescimento deles estão revendo para baixo. Seria cinco, já passaram para três, já está se falando em recessão lá fora e a inflação ainda subindo. O nosso crescimento está sendo revisto para cima, o Brasil está no início de um longo ciclo, enquanto eles estão terminando um longo ciclo de crescimento, que foi durante a globalização. Então, nós estamos fora de fase com eles. Nós temos que acreditar na dinâmica de crescimento do Brasil, o Brasil tem uma dinâmica própria, uma economia continental e nós vamos atravessar essa turbulência, vamos sair do lado de lá antes deles. Obrigado. Obrigado.